Fala galera, tudo beleza? Espero que vocês tenham vindo conosco de vocês novamente, no caso pra fazer o desafiozinho do Oi E sim, esse vídeo tá sendo um pouco atrasado porque eu tô gravando o horário do almoço aqui, mas vamos lá O Oi mandou assim, desafio, roleta do azar, você vai gerar uma roleta que vai decidir Um, dois macacos de cada classe, show, show, valeu, já tô agradecendo Segundo, o caminho dos macacos, se você quiser pode decidir se vai ser para todos ou não Eu acho que, como que é o caminho dos macacos, eu vou roletar uma vez, vou colocar cima, meio e baixo E vai servir pra todos os macacos sem exceção, eu pelo menos vou fazer isso Se pode fazenda ou não, se pode vilão ou não, se pode alquimista ou não Aqui eu vou fazer a... vou fazer tipo, quando for sortear o macaco de cada classe, eu vou colocar assim Nos suportes né, eu vou colocar a fazenda e a vila Nos mágicos eu vou colocar o alquimista também Se sair eles ou não, vai depender lá da primeira parte, porque eu acho que isso daqui é um a mais, tá ligado? Porque se eu não tirar a fazenda, vila ou o alquimista daqueles dois macacos de cada classe Eu possa, pela sorte ali de uns 50%, conseguir ganhar eles depois Então eu acho que isso é a mais, tá? Eu vou dar uma dificultada, eu acho que isso daqui tem que acabar sendo um macaco de cada classe Não sei se você vai gostar disso ou não, mas eu vou tá mudando Mapa, de sua escolha, rodada 100 ou 140 Tá, eu vou no meu mapa que tiver com bônus do intermediário Tá, bônus da coleta, por mais que eu não tô fazendo essa coleta Porque essa coleta tá durando uma semana aí, é só... Não sei porque eles colocaram esse evento de coleta Mas eu vou fazer isso então Aí eu abri esse site aqui ó, que é de roleta de nome aleatório na verdade E olha só como que tava Eu já tinha arrumado pra ser um de... de roguelike né Então aqui a gente vai ter que mudar ó, vamos colocar os primários aqui Dardo, Boomer, Bomber, Cola e Ice, é os cinco né Então já vamos gerar os dois primários Eu só tenho que ver se ele vai excluir Eu não lembro como que habilita pra ele excluir qual já selecionou, tá ligado? Mas eu acho que não vai ser problema não Então vamos roletar aqui Ahn... Não aparece... Ah é, se ocultar item selecionado Nice, tá, tem como Então ó, vamos lá Primeiro selecionado Ice Então vamos tirar ele daqui E vamos roletar de novo Então a gente tem gelo Chelim Chelim E... Isso nos primários, tá? Gelo E cola Beleza, deixa eu anotar Então vamos pros militares, já coloquei todos aqui Dali Vamos, vamos, vamos Sniperzinho Humilde E depois alguma outra coisa Então tá, né? Se eu tô podendo escolher Um As ou um Dartling Agora que eu percebi O que que é isso aqui? Ah, Sub É que tá de ponta cabeça Um As ou um... O Bucas eu acerto, tá? Mas o Dartling seria arma de dardos Helicóptero, tá? Não tá tão ruim Tá? Eu já escolhi o Sniper, né? Tô aceitando Então vamos pros Mágicos Vamos, vamos, vamos Vamos Mágicos Para que algum Pro late game Seria interessante Nesses dois aqui, tá? Seria de veras interessante Druida A gente tem um caminho de cima Que pode... Não, tem um caminho de baixo também Pô, se a gente pegar uma forma De farmar sem ser o Druida do meio A gente tem o Helicóptero do meio, né? É que a gente ainda tem que roletar o caminho Isso que é duro, mano Tá, o Druida pode ser bom Druida pode ser bom Vamos lá Vamos de next Então é Druida Já vou anotando ele aqui Enquanto roleta Druida aí Maguim Maguim Então Não temos Alquimista Já que Eu não vou roletar separado ele, né? Ele tava aqui, ó Ele era o Alt E agora Suporte Vamos, vamos, vamos Mano, aqui Caí Fazenda é o Dream, tá? Uma delas Das duas aqui Na verdade eu acho que eu prefiro Vila e Fazenda Vila Vila Tá ótimo E eu falo que eu prefiro Vila Por conta da divisão de camuf... Ai, mas esse de caminho, né? Não, eu preferi a Fazenda Fazenda em qualquer caminho eu fazia dinheiro Putz, eu pensei nisso agora Que agora tem um caminho do macaco, velho Então é Vila e Usina Puee Hehehe Tá bom, não tem problema Agora A gente tem que ver o caminho Cima Meio Baixo Isso vai valer pra todos os macacos Ai, ai, ai Ai, ai, ai Cima e embaixo Puxa e vai E... Bem ou baixo? Meio? Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui Tá mostrando que foi meio, tá? Deixa eu... Como que eu mostro? Eu subo isso daqui Aí eu vou ter que pegar Ó, ó Aparece aqui, ó Meio Mas tá bem na divisão, né, mano? Olha aí Caiu bem na divisão Tá, caminho do meio Falar pra vocês Eu acho que eu queria o caminho de baixo Pelo Druid Ah, o caminho do meio do Druid Não vai ser ruim, né? E vou ter os Sniper pra farmar também Nossa, mas peraí Vai faltar dano, não vai? Eu vou ter que spamar a usina do meio, né? Pelo que eu tenho É, eu tô meio lascado, bicho Tá, além dos caminhos Era o que se podia fazer Na Vila Alquimista, né? Então é isso, guys Tá tudo definido Então, let's bora Como ele não falava nada de... Como que é o nome? De herói Eu não vou usar herói Tá? Então, sai mesmo Só porque era o último herói Que eu tinha usado, mano Ah, é Eu não posso usar dardo Pera Tenho gelo Tenho cola Ó, cola gratuito Eu tenho Caminho do meio Tá, eu vou colocar o cola Lá na frente já Vou colocar no forte, né? Colinha gratuito E aí eu tenho ele Sniper, Druid Da Maguim Vila e Usina Tudo do meio Então eu vou fazer o Maguim pra cá O Maguim não vai ser ruim, não Na verdade, eu acho que o mais que eu quero aqui Seja o Druida Né? Depois eu posso fazer os Maguim Na ponta aqui Na ponta aqui E um Sniperzinho, né? Pra começar Pô, começo forte Começo forte Vamos começar Minha meta mínima Ele falou 100 ou 140? Minha meta mínima é Eu tenho que concluir a 100 E... Se eu perder na 140 Tá bom Mas eu vou tentar ganhar da 140 também Que no caso eu acho que Por isso Eu vou tentar fazer um Spanzinho De Sniper no meio Pra gente dar uma... Uma farmadinha E consequentemente A gente conseguir fazer Bastante Usina no meio Que eu acho que é o que eu vou Precisar, tá? E aí a gente faz o Maguim do meio Pô, eu não quero Farmar com o Helicóptero do meio Que demora muito, mano Então Vou farmar com o Atirador mesmo Por mais que não seja tão eficiente Eu vou encaminhar aqui Pra um Druidão 1, 3, 0 Tá? Eu vou rushar o caminho Terceiro Tier dele aqui do meio Que aí ele começa a segurar Ao começo do jogo A gente começa a partir Pros Snipers do meio, né? Porém Vou precisar do Maguim do meio Do Tier 3 Pra lidar com o primeiro Moab Isso é 100%, né? É, eu acho que vai ser isso Tá Pô, não ficou ruim não As escolhas, aí Aí pegando o Espinho Duro A gente vai ter uma forma De lidar com os Chumbos já E agora eu acho que eu posso Já partir pro primeiro Do Atirador do meio Eu acho que a gente Não consegue a grana Do Tier 4 Antes do primeiro Moab Não, velho Aí eu tô indeciso Se eu já começo a fazer Pelo menos o primeiro Maguinho Antes E depois sim A gente começa o Atirador Eu vou fazer o Tiro Estilhaçante Eu vou deixar ele no primeiro Vou fazer o Tiro Estilhaçante E vou Eu vou pro Mago Aí depois eu fico Relaxado, tá ligado? Pra ir pro Bala Ricochete E tudo mais Então eu vou pegar o Maguinho Vou fazer desse lado de cá Porque o primeiro Moab VFBs O MD O primeiro Bad Sempre vem pelo caminho de cima O caminho principal desse mapa Então Eu vou fazer pra cá Mais pra frente Eu vou fazer um outro Maguinho Pra cá também Tá, galera? Ali perto da Da 48 49 Assim Aí provavelmente eu faço Por mais que vai ter os Ricochetes no meio Como vai ter Moab de novo Então eu acho mais seguro Vamos lá Soprinho de dragão Feito E agora, guys Vem uma parte chata aí Que eu acho que eu vou Esquipar bastante Tá, eu vou Farmar Farmar com Nossa, eu olhei aqui Eu tava achando Que eu tinha feito um desafio Eu falei Por que eu tô com fazenda? Mas eu não posso usar fazenda Mas eu vou farmar com o Atirador Então eu vou começar a espamar Sem dó nem piedade Esse cara aqui Descarga de suplemento Talvez até o mesmo Atirador de elite E com o spam deles, guys Eu defendo esse começo do jogo Bem tranquilinho Tá, principalmente Que eu falei Eu acho que eu nem preciso Fazer perto da rodada 50 Esse cara aqui No outro desse cara aqui Eu posso deixar mais Pra perto da 60 Mas eu vou fazer outro Maguinho desse aqui Mais pra baixo Assim, ó Onde que eu tô mostrando Pro Psy E... Né? Aqui assim, ó Gostadinho E vai ser isso, mano E vai ser Expand esse cara Porque Eu quero o grana Pra fazer Expand de usina Do meio Fazer umas 10 usinas Do caminho do meio Além da Tier 5 Eu acho que é o Filé pra gente conseguir Fazer os beds Sem dificuldade Principalmente o reforçado A 140 E... O que mais Nós pode fazer Que vai ser legal Deixa eu ver Gelinho do meio Vai ser Pra ganhar tempo, né? O cola do meio É um fragilizador Que vai combar legal Com a usina É isso Como eu falei pra vocês Eu não quero farmar Com o helicóptero Eu acho que eu nem Mano, o helicóptero do meio Se eu for usar Eu vou usar o 052 Por dano E vai ser unicamente isso Vamos ver como que lida Com esse Moab aqui Pra ver se eu vou precisar Fazer mais defesa mesmo Acho que não, né? Não, não vou precisar Fazer mais defesa mesmo, não Posso só ruxar O descargo de suprimentos E por que que Eu tenho certeza disso Quando a gente pega O descargo de suprimentos Ele ganha um ricochete a mais Na bala dele Tá? Consequentemente Quando ele ricochete Uma vez a mais Ele também solta Um tiro de liaçante a mais Ele começa a estourar chumbo E por aí vai E eu vou fazer uns duas Eu vou fazer pelo menos Mais um Ou será que eu já vou Pro tier 5? Cara, eu vou direto Pro tier 5 Depois eu começo A spamar o tier 4 E a gente tem Vila também, né? A gente tem vila Eu tô fazendo eles No lugar errado, hein? Eita, eita, eita Eita Esse daqui eu vou deixar Desse jeito Se a gente fizer Uma vila aqui assim, ó Eu posso fazer vila Com desconto, né? Vai ser vila do meio Não, não vou fazer Duas vilas, não Tá, mas Vamos supor que eu Vou fazer uma vila pra cá Eu começo a fazer Atirador pra cá Assim, ó Que vai ser um lugar melhor Vou fazer aqui, rapaziada É, eu vou fazer o spam Eu vou rushar Esse tier 5 aqui, tá? Esse atirador de elite Vou usar ele pra Pra defesa em si Principalmente Ele é muito forte Pra defender O começo do jogo E vai servir pra fazer Grande também Hehe Nice Tamo bem Ó, eu terminei o tier 5 Aproveitei Eu já coloquei Um robozinho nele Porque sou aí cansadito E pra quem não sabe Eles buffaram, tá? Esse cara faz um tempinho Já, na verdade Hum, acho que Vou fazer o segundo maguinho Já? Acho que não Mas, agora Quando você usa a habilidade Desse cara Se tiver outros Carinhas desse tier 4 Já usa a habilidade De todos Então, um robozinho Meu aqui, ó Já vai ser o suficiente E é só por preguiça mesmo Tá, rapaz Me dá esse desconto aí Já teve aquela Odisseia de ontem Que pelo amor de Deus, né? Vamos falar lá a verdade, mano Que bagulho Covardes Ah, um ponto importante O Farshamer Se você tá vendo isso O seu desafio Eu não vou fazer mais não, tá? Porque eu já fiz essa Odisseia de ontem Pra quem não sabe O Farshamer Ele mandou um desafio Que era Ir no editor de desafios Colocar 2.000% de vida nos Moabs E Moabs de vida dupla Isso daria 4.000% de vida nos Moabs A Odisseia foi de 5.000% Então eu não vou fazer mais o desafio Do Farshamer não, tá? Me desculpa aí, Fire Mas me perdoa Tá bom, amigão? Pô, eu ia colocar a vila Só pra fazer o caminho de cima Só o tamborês da selva Como é só pra isso Eu não vou pôr Porque é pra gente usar O caminho do meio Aí eu vou sentir Que eu tô roubando Então eu não vou usar agora não Vou deixar desse jeito Depois eu faço Quando eu for fazer o Tier 3 no meio Aí eu faço Antes não vou fazer não, vai Vou deixar assim mesmo Ah, eu não devia ter usado Pra sempre que usar aqui Usar aqui junto Ah, mas agora já foi, né? A hora já foi Pô A gente lida com esse BFB? Lida, né? Acho que lida Porque os Moabs vão sair Por conta do ricochete Vai bater bem nos Moabs É Eu acho engraçado A Sniper ricochete Vocês começam a reparar Quando estoura um BFB assim Olha os Moabs que saem do BFB Os Moabs de trás Eles morrem antes do da frente Por conta do Tiro Estilhaçante Isso é muito bom, velho Eu acho isso Fenomenal Vamos fazer o outro Maguinho Que eu havia citado pra vocês Só por garantia, né? Vamos fazer isso aqui Vai dar o dinheiro aqui Por favor, jogo Nice Vamos fazer mais um desse Que aí a gente fica seguro do seguro Aqui na Nos reforçados da 62 Foi bem em cima Que deu a grana, né? Porque eu fiquei segurando a habilidade Mas tudo bem Olha, eu fiz a vila aqui Só pra me dar o norte Do posicionamento Pra fazer as usinas também Agora eu tô fazendo aqui O invocar fênix Que eu fiz um aqui Pra usar a habilidade Porque eu fiquei com medo Na 75, tá? E eu nem precisava ter tido medo Na real Mas eu fiquei com medo Mas vamos lá Vamos fazer esse outro Invocar fênix aqui E é isso Tô fazendo por garantia Se desinvocar fênix Por conta dos moabs Principalmente porque a gente Vai chegar na 80 Eu tô com medo da 80 E agora eu vou pro druida Vou por o espírito da floresta, tá? Espírito da floresta É esse que vai deixar a gente Mais tranquilinho Até 89 E aí eu acho que eu já posso pegar Só o raio maior Pra eu ver onde que eu vou Poder colocar mais atirador Ou será que isso aqui De atirador já tá bom? 3, 6, 9 Tem 10 mais ou menos No total É uma grana boa, não é não? Mas a gente podia fazer Mais uns aqui, né? Vou pegar o raio maior Mais umzinho aqui Assim ó, na frente Vou fazer os que dá Pra fazer no alcance Aqui na frente Eu vou fazer, eu vou fazer Meu Deus Eu vou fazer spam mesmo Tô nem aí, filho Qual foi o desafio Esses dias que tinha O atirador no meio Pra farmar Eu fiz isso aqui também? Eu sei que eu fiz Não lembro qual o desafio foi Mas eu sei que esses dias Eu tenho uma farmada De atirador também, velho Olha lá, uso o MD Acho que foi uma boa, mano De qualquer maneira, guys Invocar Fênix Quando eu recomendo pra vocês Minha dica Pra quando vocês Foram invocar Fênix Por exemplo Você sabe que pro uso o MD Você vai precisar usar Você ou usa já Quando começar a rodada Pra dar recarga A recarga voltar Ou você espera ele estourar Por quê? Porque o uso o MD Ele anda mais lerdo Que os BFBs Então é melhor você deixar a Fênix Vai bater em todos os BFBs juntos Batendo nos BFBs Que são mais rápidos Essa é uma dica Que você pode fazer aí Que é o que eu vou fazer Mas sempre usar direto ali Pra ter as recargas Também é uma boa Tá? É, eu acho que não precisava Da Fênix, tá, rapaziada? Sendo sincero Eu acho que não precisava Dessa Fênix aqui Mas é isso Let's, bora A gente tem que chegar Na rodada 100 Vamos fazer meu Espírito da Floresta Aqui como no Canada Eu vou voltar Pros meus atiradores, velho E, rapaziada Aqui o tempo tá fechando Forward Não tô reclamando, não Isso aqui é quase um agradecimento, velho Mas eu tô com medo de cair energia Tomara que não A internet Ai, cara Mas tá bom, tá bom Eu estou na 88 Já fiz a vila aqui do meio Como vocês podem ver Cara, os atiradores Tá fazendo uma graninha boa Vamos ver Só quanto o Tier 5 fez É que ele faz mais Porque a caixa dele Rende 3 mil Enquanto os outros Saem de 1.100, né? 67 mil Rapaz Tá, esse cara aqui A gente pode fazer o caminho Do meio dele até o Tier 5, né? Mano É interessante Pô, peraí, peraí, peraí Vamos usar as duas Fênix aqui Por garantia Que eu tava pensando No que fazer Eu não sei se eu vou Pra um Lord Mago Fênix Ou se eu vou Pra um desses, mano Pô, aliás O Tier 5 Eu vou fazer Nesses aqui mesmo Eu posso fazer pra cá também, né? Posso fazer aqui O Tier 5 Tá, vou fazer o Lord Mago Fênix aqui Que a gente fica Com uma Fênix permanente E agora sim Eu vou pro Tapete de Espinhos, mano Vou deixar esses outros Por sua vez No Tier 3, pelo menos Pra ter um danozinho extra Aí contra a Moab Tá ligado? Aqui, ó Pronto E aí agora Eu pego o Tapete de Espinhos Assim que der E é isso, né? Acho que não tem Não tem mais segredo Agora, ó Os DDTs aqui na 93 Não vão ter nem dó Na impiedade Porque se eles chegarem Nesses Espinhos aqui Eles só somem E nem chegou Por causa da Fênix E dos Atiradores Acabou, velho Eu acho que aqui foi, tá, gás? Como a gente teve Um método de farm Que foi os Atiradores Eu acho que vai Vai dar bom, mano Porque tudo isso aqui Vai virar Tier 4 ainda E... Eu posso fazer a... A defesa interna Quem mais eu posso usar Que vai ser interessante, mano? Deixa eu ver A gente tinha... Qual que era o outro militar Que a gente tinha? O helicóptero, né? O helicóptero é interessante O helicóptero é interessante E... O gelo eu acho que é o único Que eu não vou usar Que a habilidade dele Seria para a Stalk Esse daqui eu vou usar Porque é um fragilizador, tá? E um fragilizador bom Eu gosto bastante dele Vou usar essa habilidade aqui Só para acelerar Acho que eu volto com vocês Na 98 aí Porque... Até lá vai ser bem tranquilo, mano E aí... Qual que é o pior? Porque como é muito grande Eu não quero que o vídeo Passe meia hora Só a gravação já passou, né? Mas é porque Eu vou ter os cortes e tudo mais Eu acho que se eu cortar agora O vídeo vai estar dando uns 20 mil, né? Mas... Eu não quero ficar muita coisa Com vocês, tá ligado? Então talvez eu volte na 119 E aí ele perde a 134 135 Eu volte de novo Porque a defesa que eu vou fazer Vocês já sabem Principalmente quem viu o ADC essa semana, né? Eu vou dar uma busada de usina do meio Com toda lá Certeza Olha lá o bedzão Toma a habilidade aqui, ó Vai Aí quando ele vai chegar nessas partes Que tem muito espino Vai dar uma sumida É isso, ó Ele morreu cedo Um bom sinal pra gente Um ótimo sinal pra gente Isso que a gente não usou, tá? Colinha, mano Porque o colinha ainda maximiza Ainda mais esses danos aqui, velho Seria fenomenal Aliás, falando do colinha Já vamos deixar ele feito Toma Tempestade de cola Que assim eu vou só lembrar De usar a habilidade dele mesmo E agora Vou fazer no helicóptero também Eu não consigo fazer no alcance da vila, né? Então vou fazer o seguinte Vou colocar uma vila pra cá Na verdade Deixa eu fazer uma vila pra esse homem aqui também Tadinho Tec, 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 tec Vou gastar até o tier 3 Pra falar realmente Que foi o tier do meio Então vamos lá Vamos fazer aqui a mesma coisa E aí eu posso fazer o helicóptero Bem pra cá Assim, ó E aí eu vou fazer esse helicóptero aqui, ó Mais pra frente eu guio ele, tá ligado? Mas por enquanto eu deixo ele aqui E aí a gente pode ficar usando esse atiradorzinho dele Que é incrível E aí agora a gente começa a spamar a usina lá na frente Na verdade não Antes de eu começar a spamar a usina lá na frente Vou deixar esses aqui no tier 4 Aí eu vou começar a spamar a usina lá na frente E aqui, guys Eu vou fazer mais colinha do meio, tá? Tô sentindo a necessidade, mano Tô usando essa cola aqui Basicamente a todo momento Pra gente usar com os espinhos E ele levar basicamente a rodada inteira E aí eu tô fazendo agora alguns atiradores aqui Pra ajudar com as cerâmicas também Porque as cerâmicas tão comendo muito espinho E eu quero dar uma reduzida nisso Não vai ser nossa Aquela reduzida, né? Mas a gente vai tentar aí um pouquinho pelo menos Então vamos usar essas habilidades aqui Pra limpar esses OMDs Rapaz, a gente tá usando muita habilidade, cara Então 119 agora As 3 badzão Cara, vamos esperar aparecer 2 aqui Eu vou usar o cola e descarregar as usinas no meio que eu tiver Nossa, eu só tenho 2? Eu só tenho 2? Aí, vamos, toma Aí a gente dá uma deletada naquele bad De baixo e o da frente lá, ó Já começa chegando bem recepcionado Já E é isso, ó Ó o badzão lá na frente Contra bad a nossa composição tá incrível, tá? O maior problema eu acho que vai ser a soldados com muitos OMD E acho que o DDT também pode ser meio ruim Mas acho que o principal é o OMD, velho Por incrível que pareça Com muitos OMD, né? Porque aí vai ter muita cerâmica Eu acho que o nosso maior problema agora É as cerâmicas que estão, como eu disse, né? Comendo muito espinho Vou usar o máximo do alcance desse cara aqui Tô fazendo até desse jeito aqui Pra ver se limpa o máximo que der as cerâmicas Nossa, aqui não vai estar no alcance da vila, né? Então vou fazer pra cá Fazer aqui assim, toma Eu acho que é isso Eu não sei mais o que fazer Eu posso fazer umas fênix, né? Eu posso fazer uns maguinhos no meio, pô Tá, eu vou fazer uns maguinhos Ah, aqui não vai ter espaço legal Eu vou fazer nessas ilhotas aqui, talvez Alguns maguinhos no meio Pra gente ter pelo menos umas 5, 6 fênix, vai? Acho que é da hora, não é não? Vou até usar essa habilidade só pra fechar esse cara aqui mais cedo Na verdade não, cara Eu tenho que fazer os coalinhas Eu falei que eu ia fazer os coalinhas Eu tô esquecendo dos principais, mano Vamos fazer uns coalinhas aqui assim, ó Pelo menos até o tier 4 Pra ter um segundo fragilização, mano Eu sou muito burro Eu vou fazer uns 4 colas desse Eu tô precisando mesmo Mano, tá tendo uma soldada muito pesadinha Tipo essa daqui Sem zoeira Dá muito medo Porque onde que tá vindo os MGs, cara? Meu, o helicóptero tá num lugar que não dá dano Pra atacar mais o atiradorzinho dele Tá, eu acho que eu gastei muito espinha à toa aqui Hehehe O que acontece, ó Mas fiz os maguinhos a mais aqui Fiz os coalinhas também Eu acho que agora tá na hora de eu guiar Né? O comandante Amirta aqui Opa, pera Seguir o mouse Pra eu poder usar o bichinho dele Duro que o bichinho dele tá num número meio ruim, né? Tá 3, 6 Tá no 9, cara Meu Deus Vai ficar meio ruim de usar Mas tudo bem Tudo bem Não queria mesmo Usar tudo aqui Tô nem aí E aí, já já a gente vai ter grana pra defesa interna também, mano Vai ser muito, muito bom Vim aqui pra baixo um teco Vamos usar essas Usei muito a mais ali, né? Cara, eu tô quase mudando esse helicóptero pro de cima Por mais que ele vai dar menos dano Mas aí eu só fico clicando nas habilidades, tá ligado? Aí, 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 aí Mano, eu vou usar a defesa interna aqui Defesa interna não Chamada as armas Ah, eu já tinha dinheiro pro defesa interna, né, mano? Será que vira o buff? Não, ó Continua do Chamada as armas Ô, vacilei, vacilei Tá, vamos usar esse daqui Todos esses espinhos Pra levar esses OMGs, velho Tá pesado, guys Tá pesado Mas tá indo Olha lá, mais uma rodada pesada, ó Vou ter que ficar usando Metade da defesa interna Deu no Chamada as armas E eu comecei a fazer um gelinho aqui também, ó Pra fazer o zero absoluto, tá? Me deu medo Me deu medo Estou com medo de perder Já vou usar esse Chamada as armas agora Nice Se 136 tem DDT Eu acho que é 136, 138, né? Que tem bastante DDT Então eu não vou usar o Tier 5 do cola, não Até VDDT Ou pelo menos o MD, vai? Se for só a BFBs Us com a linha Fraquinha Dá conta, ó De aproveitar bem os espinhos Pô, rodada 135 Mó complicada ali O mó com medo Tá ligado? Rodada 136, ó Tá tranquilíssima, mano Que que é isso, cara? Nem vou usar o Defesa Interna Vou usar o Chamada as Armas só Dá ali Pra dar 50% de velocidade De ataque pra todo mundo, ó Lida suave, suave, suave Ah, e vocês separaram, né? Eu mudei pra perseguição aqui Cansei Ficou mais fraco Nossa, aqui tem bastante o MD, né? Então vai esse aqui Vamos usar esse daqui Chamada as Armas já tá na metade Vou usar todos Vou usar o Chamada as Armas Vou usar o Atiradorzinho aqui também E é isso Quando passar o efeito do cola do meio Que vai demorar um teco ainda Mais alguns segundinhos Aí eu começo a usar os T4 O jeito que eu usei os espinhos não Foi inteligente, tá, guys? É melhor você ir separando um pouquinho Ao menos Mas não tem muito problema, não É, ó, lidou Era uma rodada pesada Que... Ah, essa é a rodada dos DDT chatão, velho Tá, pera Deixa eu no lerdo Vamos fazer mais alguns maguinhos Aqui, ó Pelo menos mais uns maguinhos aqui Mais pro começo Ai, eu esqueci do... Do Zero Absoluto Ai, meu Deus Preciso da grana do Zero Absoluto Aqui, ó Dá grana, dá grana Dá ali Zero Absoluto Habilidade do Zero Absoluto Pode ser enorme pra gente aqui, tá? Vamos usar as chamadas armas Usando os palinhas meio merda Toda hora que liberar Nice Vou usar o cola bom agora E o defesa interna assim que liberou Vamos de Fênix Todas as Fênixs nós tem E aqui a qualidade vai de comes, né, mano? Mas eu quero deixar assim pra ver os colas também A cola funcionando Na verdade não Vai, tadinho dos seis que tão vendo, pô Vamos deixar as cinquenta por cento aqui, ó Pronto Aí o problema é que não aparece a cola, né? Mas Ossos do ofício Mas defendemos assim... Mano, agora é defender a 139 Eu acho que a 140 de boa, guys Porque a 140 a gente descarrega tudo no bad, mano Tudo, 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 tudo Porque é o bad reforçado Depois o bad normal Sem gente lidar com o reforçado Acabou o Dota É isso Vamos logo Mano, é 139 Tá tranquila? Não tá, não? Tá muito tranquilo pro meu gosto Que isso? Precisa até um colinha normal aqui, ó Só de... Que agora não ser forçado, ó Vou usar um espinho aqui, ó Só pra falar que eu usei Olha o tanto de caixinha, cara Um chelinho Já que a gente pegou esse gelo Pra deixar todo mundo frio Aí acabou, pô Mano, tá vindo um monte de... É o Moab ainda, cara Uma rodada de farm essa daqui, tá ligado? Que isso? Não para de vir Moab Olha aí Ah, parou, parou Tinha uma colada aqui E é isso, até que eles zonaram bastante, mano Também não parava de vir Moab E vamos lá Cola, defesa interna Todos os espinhos Todas as fênix E é isso E o atiradorzinho também Toma Vamos lá Onde que você vai morrer, Bedezão? Aí, deixa eu acelerar aqui, né? Não que vai... Olha lá Olha lá, o Bede reforçar Hehehe Já morreu, cara Acabou É, mano A rodada que vinha muito zoninho Era muito ruim pra gente, velho Que bizarro, mano Que bizarro, velho Beleza que a gente descarregou todas as habilidades desse cara Descarregou Mas, né? Ah, 140 desafiozinho dele aí vai ser concluído do... Oi, oi, oi Mano, cadê o outro Bede? O outro Bede nem spawnou ainda, velho Porque os atiradores nem estão atirando, ó Nossa, agora que eu vi tem um Tier 3 aqui, ó Vamos transformar ele em Tier 4, tadinho Mano, eles nem estão atirando Cadê o Bede, velho? Alô, jogo? Aí, começaram a atirar Então vamos lá Cola de novo Defesa interna Vamos fazer a mesma coisa, pô Eu acho que... Nossa, as usinas começaram a voltar agora, só É, nem deu tempo de usar as usinas Ah, aqui acabou, pô Vou até gelar eles ali, ó Toma E... GG Easy Ó, 500 de vida ainda Cagada, tá? Cagada Isso aqui foi cagada Mas é isso, guys Desafio aí concluído Se tudo é certo Esse ano eu consigo fazer o do Buzz E o do Duarte Né? O do Buzz é porque ele deu É... Não é superchat É aplauso, né? Não lembro o nome Mas tem a opção de você, tipo Agradecer no vídeo E doar Aí ele fez isso E mandou um desafio Tem que fazer Então vou colocar ele À frente de alguns Tem que fazer o do Duarte também Que ele cobra bastante Tadinho E Fireshamer, como eu falei pra você Você me desculpa, tá? Maior de série da semana Deixou tiltado Com qualquer modo Que aumenta muito a vida Dos mobs aí Mas é isso, guys Grande abraço pra vocês Valeu, falou Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto